Olá a todos, sejam bem-vindos, espectros a tudo bem com vocês. Hoje venho vos mostrar os cheirinhos que utilizei durante a semana que passou, a semana de Páscoa, hoje é segunda-feira, e então queria aqui partilhar com vocês, eu costumo fazer ao domingo, mas como ontem foi domingo de Páscoa, portanto houve outro videozinho, e então tenho aqui tudo juntinho para vos mostrar então o que é que usei durante a semana que passou. Vou começar pelo gesto duche, utilizei a lavanda relaxante da Mousse Vitale, que podem comprar em farmácias, podem comprar na Notim, não, na Arnal, podem comprar na Primor, eu essas sei que tem, na Ati da Mifarma também, é muito boa esta lavanda, gosto bastante, eu gosto de cheiros de lavanda, portanto usei esta embalagem aqui de lavanda relaxante. Utilizei da Lactovite o Lactoureia, da Lactovite, portanto este aqui da tampinha vermelha, que diz aqui reparador, Lactoureia, da Lactovite, é uma marca que eu gosto muito, está muitas vezes em promoção no continente, esta embalagem grande custa cerca de, tem 650 ml e custa cerca de 2,80 euros quando está em promoção, portanto é um preço muito bom para a qualidade e para a quantidade. Utilizei também 2 géis de duche de Monoi, um deles é um que eu estou completamente viciada neste gel de duche de Monoi, é da marca francesa Bouterrat e é de Monoi, é um gel de duche até 3 em 1 que dá também para rosto, para cabelo e para o corpo, portanto, e é um cheirinho assim que apetece estar sempre, sempre a cheirar, é um litro, portanto tem aqui muito, eu adoro e tenho usado, desde que o comprei, tenho usado várias vezes, porque realmente estou viciada no cheiro, eu adoro cheiro a Monoi, como digo sempre, portanto, outro, tenho aqui os outros 2 que usei também, usei mais umas, foi para os terminados, depois eu mostro nos terminados do mês de Março. Utilizei o da Rituals, o Ritual of Jing, que é este aqui maravilhoso, este cheiro relaxante, apaziguante, é assim muito bom, este gel de duche, também há em mousse de duche, mas esta é a embalagem de gel, meio litro, e utilizei também da Clorane, um também que foi dos últimos que comprei, o Clorane, da gama Poliziane, da Clorane, que é uma gama que eles têm até para pós-solar, para tomar dos quando vimos da praia, da piscina, etc., mas eu já estou a usar, acho que vou ter que mandar vir um depois também para o verão, é assim, é um Monoi também, aqui tem, ele também dá para o cabelo, é corpo e cabelo, tem óleo de Monoi, é assim mesmo, muito cremoso, o gel de duche é assim perulado até, parece, portanto, é muito bom mesmo, adorei, estou fã também desta gama. Vamos aos sprays, aos body mists, que eu utilizo sempre a seguir ao banho, sempre, sempre, Nuxe, Reve de Miel, da Nuxe, também se gostam de cheiros com mel, que tem um quesinho de mel, mas ao mesmo tempo é tão envolvente, é tão bom, podem comprar na Atida, este tem 100 ml, este fresquinho, e ele é assim mesmo delicadamente perfumado, sabem, é mesmo delicioso, é da Nuxe, Reve de Miel. Utilizei também a colónia do Álvares Gomes, que é assim, uma colónia de limão, limão adocicado, que eu gosto muito, para toda a família, é uma colónia familiar mesmo, muito bom, um cheiro cítrico, refrescante. Outro também, assim, refrescante que utilizei foi o de limão, ele é limão, lemon wood, é como, é assim, um limão, parece ter uma mistura de limão com chá verde, talvez um toquinho realmente aqui, um bocadinho amadeirado, mas nota-se bastante, assim, um limão aqui misturado com chá verde, é o que me parece mesmo, muito bom mesmo, do Pingo Doce, este, então, já está quase a meio, gosto bastante dele. Depois, utilizei também um com notas aqui de coco, ele chama-se Coconut Kiss, é da AQC, podem comprar na Primor, por exemplo, estes sprays da AQC, eu gosto bastante deles, duram bastante, eu tenho este já até há algum tempinho, tem 236 mililitros, dura imenso e é um cheiro, assim, coco, coco, mas é um cheirinho a coco, até, assim, mais pouco fresco, sabem, muito bom, custam cerca de 3,90 euros, mais ou menos, e conseguem este cheirinho, assim, a verão, eu pus este até misturado aqui com os de Monoi, sabe, os jeitos dos de Monoi, foi no mesmo dia que utilizei, fica assim, maravilhoso, se polverize para o corpo todo, independentemente do perfume que vou pôr a seguir. Outro também que eu utilizei foi da Alissa Ashley, é uma marca que podem comprar na, por exemplo, eu acho que até a Primor tem e a Notino também, mas eu compro na Perfumes Valência, os que tenho, eu tenho de chá verde e tenho este, que é de coco, ele chama-se coco vanilha, e é de coco e baunilha, portanto, como o nome indica, e é um cheirinho, assim, delicioso, suave, bastante suave a coco, é tão bom também, é assim, um coco mesmo baunilhado, não há muito como descrevê-lo, portanto, muito bom, da Alissa Ashley, tem um preço bom, estes sprays de 100 mililitros, custam mais ou menos 11 euros, conseguem-nos comprar por 11 euros. E utilizei também uma colónia que eu utilizo como body spray, porque gosto bastante do cheirinho, é um cheiro que tem umas notas, assim, que lembram, um bocadinho, o Olympia do Paco Rabanne. Ele é o Coquette Fleur de Paradis, é um outro toalete, podem utilizar, sem ser como body spray, é como eu faço, às vezes, mas também, às vezes, uso sozinho, portanto, não, por acaso, desta vez, utilizei assim, pus este nas roupas e no corpo, e depois utilizei o Olympia, a versão eau de parfum do Olympia, no corpo, assim, portanto, como perfume do dia. Fica um conjunto maravilhoso mesmo, e este podem comprar no Continente, por exemplo, eles têm o Coquette, custa cerca de 6,5 euros, no máximo 8 euros, conseguem, e há noutros sítios, eu penso que a Primor também tem este, o Coquette, esta marca, por acaso, gostei bastante, não cheira álcool na saída, está muito bem conseguido, a fixação não é muito alta, é uma fixação moderada, mas, digo-vos, é bastante interessante, este perfume eu até o acho bastante interessante. E conjuguei-o aqui com o perfuminho, portanto, com o Olympia, esta nota aqui, baumilha salgada, que é muito reconhecível na versão ou de parfum do Olympia, eu sou, assim, absolutamente, também, fã do Olympia, e é um perfume que eu vou tentar ter sempre na minha coleção. Acho que agora saiu, não sei se já viram, saiu também o Olympia Parfum, le Parfum, a embalagem é preta, sabem, igualzinho, mas, em vez de ser transparente, acho que é preta, eu vi, já fiquei bastante interessada, mas ainda não o fui cheirar à perfumaria, depois vou tentar ir. Utilizei o 602 da Divine, que é um dos meus, também, favoritos da Divine, que tem notas, a Divine é uma loja de perfumes similares, uma loja online de perfumes similares, e este 602 tem notas que lembram muito o Libre, da Yves Saint Laurent, eu acho que ele está maravilhoso mesmo, maravilhoso, eu adoro este perfume, eu pulverizo até os pijamas, pulverizo tudo à minha volta, porque eu adoro, até quando dormir, eu adoro este perfume. Utilizei também, aqui tenho aqui para vos mostrar um perfume aqui, que é assim, um perfume bomba, que é o Top 4 Black Orchide, outro parfum, é um perfume bomba mesmo, é um perfume assim, com notas de cacau, com um chocolate negro, misturado com uma nota floral, de orquídea, há aqui um toquinho de Pacholi também, é especiado na medida certa, é maravilhoso este Tom Ford, portanto, Black Orchide, se estão à procura de um perfume para causar sensação, experimentem o Black Orchide, tenho a certeza que vão gostar. Claro que há outras versões, também do Black Orchide, também há a versão do Parfum, portanto, há várias, e acho que também há outro Toilette. É uma questão de verem se gostam na perfumeria, se gostam na vossa pele, eu, por acaso, é um perfume que gosto bastante, é um perfume assim, que projeta tudo à nossa volta, é um perfume fantástico. Utilizei também o Soleil Decade, não é Soleil, é Golden Decade, eu também tenho o Soleil Decade, mas este é o Golden Decade, da Zara, que também tem umas notas muito parecidas com o Libre, este aqui, o Libre de Saint Laurent, este aqui, mais na onda do Libre, na versão intense, portanto, do Libre. Adoro, gosto imenso dele, nota-se que tem um bocadinho mais de baunilha que o Libre normal, assim, se o compararmos. É muito bom, é um dos meus favoritos da Zara, portanto, Golden Decade. Utilizei também um que eu estou, assim, a adorar, que é o Extrato de Gris Charol, é da Senhora Borderline, é uma loja online de perfumes similares, que eu também vos aconselho muito a irem ver, e eu este perfume tenho, assim, também uma adoração. É um perfume que tem notas similares a uma marca, que é a BDK, é uma marca nicho, a BDK, e este perfume comparte notas com o Gris Charnel, da BDK. E digo-vos, é um perfume tão elegante, tão especial, tão diferente, é diferente de todos os perfumes que eu tenho na minha coleção. Adoro mesmo, tem boa fixação, boa projeção, aliás, eu tenho um fresquinho de 15 ml, e vocês veem que ele está por aqui, e eu até ponho, já o pus várias vezes. Portanto, é assim, delicioso mesmo, apetece pulverizar, apetece cheirar, é um perfume diferente, aconselho-vos a verem este Extrato de Gris Charol, tenho a certeza que também vão gostar. Depois, ontem, utilizei um perfume da Yves Saint Laurent, aqui o Ypsilon da Yves Saint Laurent, um perfume verde, um perfume com um toquinho retro, meio, assim, naquela onda dos perfumes um bocadinho mais vintage, ele tem bergamote, ele tem íris, tem pate-chon-li, tem aqui um musgo de carvalho, é assim, fantástico, se gostam deste género de perfumes. E não é necessário pôr muito também, porque tem muito boa fixação e projeção. Depois, aqui um docinho que também usei, é o Angel Muse, adorei, foi mesmo um perfume que gostei de usar, aliás, eu usei-o num dia até muito chuvoso, na semana passada, um dia que choveu imenso, por aqui, e realmente é um perfume tão confortável, é doce, na medida certa, doce, aveludado, um doce de avelã, não sei, como assim, um toquinho do Angel, com um bocadinho de avelã, mas ele cheira meio a Angel, portanto, adoro, sou mesmo fã dele, gosto imenso, e aconselho-vos. Outra bomba doce, que também utilizei esta semana, o tempo arrefeceu um bocadinho, por aqui, este é o Pink Sugar da Aqualina, e este é mesmo aquele perfume, mesmo, é tão bom, eu adoro, quando cheiro o Pink Sugar da Aqualina, eu adoro este perfume, é um perfume que cheira, baunilha, uma baunilha quase queimada, ligeiramente, quando, sabe, o molho do pudim, do pudim, sei lá, pudim flan, por exemplo, com aquele caramelo que se põe na base, por exemplo, é esse, tem quase esse cheiro, desse caramelo, esse algodão doce, misturado com esse caramelo, é doce, aqui tem mesmo que gostar, isto não é mesmo, para quem não gosta de perfumes doces, aí, fiquem longe, mas, para quem gosta de perfumes bastante doces, experimentei este, eu sou fã, e tenho sempre na minha coleção, e eles têm agora, agora, quer dizer, já há um tempinho até, acho que é 3 ou 4 cheiros novos, do Pink Sugar, eu por acaso ando a querer comprar também, agora, numa próxima encomenda, vou mandar vir os 3, eu acho que são 3, porque, adoro, adoro o Pink Sugar, dá-me boa disposição, acho fantástico, e para terminar, utilizei também, aqui um que eu adoro utilizar, quando sai à noite, quando sai assim, qualquer saída assim, eu queria mais night, que se chama, Clube de Nuit Intense, Clube de Nuit Intense, da Armaf, e este perfume, vocês podem comprar, na Perfume Pure, tenho 10% de desconto, para vocês, na Perfume Pure, eu vou-vos deixar aqui o código, ok, é um perfume, muito envolvente, um toquinho oriental, mas não demasiado amadeirado, não é demasiado amadeirado, nem pensar, se gostam do Tom For, Noir de Noir, do Tom For, experimentem o Clube de Nuit, Clube de Nuit Intense, da Armaf, e vejam na Perfume Pure, tem uns preços, muito bons, muitas marcas, mas, este aqui especificamente, lá, tem um preço também, muito bom, e ainda tem 10% de desconto, claro que os 10% de desconto, valem na loja toda, sobre qualquer perfume, desde que não haja outras promoções, portanto, só não é ao mesmo tempo, de outras promoções, na loja, portanto, deixo-vos aqui também, o código, e dizer-vos também, que tem um código de desconto, na Senhora Borderline, também, 10% de desconto, também, vou deixar aqui, o código, de desconto, para vocês utilizarem, nas vossas compras, e também, tem direito, na Senhora Borderline, escolherem 4 amostras gratuitas, 4 no total, se disserem, que vão, da parte da Ana, do canal Ana Miss Verniche, ok? Portanto, vou deixar aqui, os quadrigos, todos de desconto, para vocês, espero que tenham gostado, foi assim, tudo o que usei, esta semana, espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontremos, então, amanhã, beijinhos! Tchau!